Por vezes, principalmente pequenas médias empresas e muitas vezes até já de outra dimensão, mas acabam por tratar digital de uma forma muito minimalista. Nem é esta a palavra, porque a coisa é tão demolidora. Para nós, acabam por menosprezar todo um trabalho que deve ser feito desde o início, quando tu estás a trabalhar com uma marca. Ou seja, se uma marca quer... Ok, eu quero crescer nas redes sociais. Sim senhor, quais são os objetivos? Ah, nós queremos vender. Bom, ok, querem vender, mas não estão à espera que passado um mês estejam a vender milhões, porque não vão vender milhões. Tem budget para publicidade? Ah, não, não. Nós somos uma startup, não podemos. Ok, pronto. É que sabem que isto não é fácil realmente de se pôr as coisas para o mundo ver, não é? Hoje em dia paga-se para isso. Portanto, das duas uma. Não tem dinheiro para publicidade? Tem conteúdos? Ah, não. Ok, então banco de imagem. Ah, mas nós não temos dinheiro para... Então com que imagens é que... Ah, não, nós temos umas imagens e... Bom, portanto, ou seja, é uma pescada de rabo na boca, tu andas ali, muitas vezes não tens as ferramentas que deverias ter para implementares toda uma estratégia que tu próprio fazes, mas que o cliente nem se dá conta sequer que tu estás a fazer, porque não percebe, e que no final te dizem, ah, eu não tive conversão nenhuma. Conversão? Que nem fazem ideia às vezes o que é que... Conversão? Não. É que não tive nenhum contacto. Pois não. Portanto, temos a página há um mês, há dois meses ou há três meses, assim, vendo bolachas, portanto, isto vai ser um bocadinho difícil, as coisas não acontecem de momento para o outro. Temos de fazer isto, temos de fazer aquilo e todos os meses, por exemplo, apresentando reporting, que é outra das dificuldades que eu não sei, mas eu dei-me conta, foi uma das grandes surpresas da minha vida, foi perceber que as marcas, os clientes, não têm uma pessoa que mensalmente lhes vá dar conta do que é que se passou, que é uma coisa para mim... Ah, não, tens o site, mas sabem quantas... Não, temos um site com alguém, mas eles não mandam informação. Ah, mas eu preciso da informação. Portanto, ou seja, aquela reunião que mensalmente tu te sentas com o cliente e dizes, meus senhores, tenham-nos aqui as métricas, faz uma análise executiva, o que seja, daquilo que aconteceu durante um mês e defines, alinhas estratégias para o próximo, não é? Portanto, isso é fundamental para que o cliente esteja perfeitamente alinhado com o teu a tua visão estratégica daquilo que deveria ser a comunicação para a marca ou para o produto ou para o negócio e é a única forma de tu conseguir seguir em frente, que é ler as métricas que tens dos canais onde tu, no fundo, estás presente e entendê-las e ver o que é que te dizem. Pronto, no fundo, isso é uma coisa que é sempre bem recebido no final. É sempre bem recebido no final quando se diz, ah não, eu quero reunir, é assim, uma coisa que vai ter que acontecer, eu tenho que reunir uma vez por mês para passar informação daquilo que se passou. Pronto. E é sempre bem recebido e é uma forma de fazer com que o cliente de repente diz assim, ah, eu nunca recebi nada disto, eu nunca tive um reporte assim, com estes dados todos. Pois é. Portanto, o valor que me paga por fim fica um bocadinho aquém. Ou seja, quando depois lhes passo, por exemplo, imagina, mapas, reports, métricas de Facebook, de sei lá mais o quê, então aí, porque assim, é muito trabalho e eu acho que acaba-se por, não é desprezar, mas menosprezar, é menosprezar o trabalho que dá tratar de estes canais digitais. Um YouTube dá uma trabalheira pegada para se fazer bem feito, não é chegar lá, ah, criei o canal do YouTube. Chegas lá, aquilo está virado duas vezes, com milhares de coisas para configurar, milhares de coisas para corrigir, um Facebook, fazer configuração de campanhas, um LinkedIn, fazer a configuração de campanhas, criar os anúncios, fazer a parte criativa, atribuir audiências, definir toda aquela parte de segmentação de demografias, de interesses, do que seja. Tudo isso são horas e horas e horas e horas que uma pessoa passa. E depois não é só criar e põe lá, não. Um Facebook ou um Instagram, ou seja, que rede social for, tem que ter um post-plan, e quando eu falo de um post-plan, tem que ter um post-plan mensal. Tu não tens de fazer o post-plan por inteiro, mas deves tê-lo alinhavado. Porquê? Eu sou contra o acordo de manhã. Ah, o que é que eu vou publicar hoje? Eu faço isso para o Dustin Pitlane, para o meu projeto, ou seja, tenho as coisas alinhavadas, sei quando é que as coisas acontecem e faço de acordo com isso. Um post-plan, tu preparares, percebes que campanhas de publicidade tens que realmente começar a preparar. Tens de começar a preparar toda a parte de reporting, os templates, ver o que é que vais medir, teres os KPIs, os indicadores que te vão permitir medir toda a performance daquilo que tu estás a fazer e que vai dar a análise final ao cliente, para ele perceber o que realmente está a pagar, porque convenhamos que é assim. Às vezes tu explicares, ah, nós tivemos, temos uma comunidade de 100 mil. Sim senhor. Ai, mas que espetáculo, ai, tanta gente, espetáculo, mas ninguém me vem cá, nem... Pois, assim, pois, sabe, isto às vezes não funciona. Não! Isto, não me venham com histórias, não me venham dizer, tipo, nós queremos ter, agora as coisas já estão a mudar nesse âmbito, felizmente, mas aqui há poucos anos não era assim. Não dizerem, nós queremos ter uma página com 100 mil seguidores. 100 mil, ok, e, portanto, de engagement, qual é a vossa ideia de interações, o que é que vocês já pensaram, então, noutras, noutras métricas, não é? Não, 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 eu só quero, eu quero ter a página, isto é verídico, porque foi uma coisa que me aconteceu, eu só quero, eu quero ter a página, mas quero ter 100 mil seguidores. Mas, é assim, o senhor pode ter 100 mil seguidores, bem, primeiro vai ter que gastar aí um dinheirito, não é? Pronto. Mas, para ter os 100 mil e depois tem conteúdos, não tem nada, pronto, ok, vamos fazer compra e vamos pôr de imagens. Pronto. Mas qual é o seu objetivo? Porque, assim, pode ter os 100 mil e ninguém vê a sua página, ninguém vem à loja virtual. Estão-se marimbando, portanto, o senhor tem 100 mil e não está a fazer nada de jeito, porque, realmente, não serve nada ter essa gente toda. Agora, se me disser, Anabel, vamos investir durante seis meses, um ano, vamos aqui construir uma comunidade em condições que interaja, que se interesse, que publique, que partilhe, que fale, enfim, aí estamos a falar de outra coisa. Então, aí, se calhar, nós vamos ter chegar ao final do ano e temos 10 mil, 12 mil. Aí, já a coisa, ah, isso faz, vamos a isso, não é? E, provavelmente, chega ao fim e tem níveis de interação malucos e tem bons resultados e tem bom alcance, porque isso, no fundo, é a saúde da tua presença online num determinado canal. Quem é que vai interagir contigo? Se tu tiveres uma página que tem 100 seguidores e tiveres 50% deles a pôr likes, estás feliz! tens, tens ali 50 pessoas! Portanto, é essa, eu acho que é essa mentalidade que falta um bocadinho com relação ao digital, que, no fundo, é perceber, primeiro, qual é o objetivo, o que é que se pretende? Não é tudo igual, portanto, num LinkedIn, o que é que se pretende? Com quem é que vamos falar? A quem é que nós temos que, quem é que vamos abordar? Um Facebook, como é que vai ser? A nível de social customer care, quem é que vai falar com o cliente às horas da noite? Porque, se for dependendo do negócio, mas há alguns que exigem, efetivamente, que tu tenhas ali um grupo de pessoas sempre a trabalhar. Tens que saber que objetivo tens para cada uma dessas presenças e depois, efetivamente, perceber pelos números, sempre pelos números, nunca por outra coisa qualquer, onde é que tu estás e que tipo de visibilidade é que tu estás a ter. Porque tu podes ter muito bem 10 likes numa publicação tua, mas essa publicação, efetivamente, ter tido um alcance muito superior àquilo que tu possas imaginar, organicamente. Porquê? Porque pessoas partilham, mas as suas configurações de privacidade não permitem que os dados sejam passados para terceiros. Portanto, tu não tens ideia. Só quando tiras os números finais é que tu tens ali os valores realmente para trabalhar. Esses valores, esses números, que são muitos, têm que ser trabalhados e interpretados. Eu acho que é por aí. Eu sou adepta do Less is more. Nunca sugiro, ah, tem que estar aqui, ali, 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 ali. Não. Se o cliente quiser, paciência, mas não sou apologista dessa estratégia. Sou, sim, apologista de trabalhar bem cada um dos canais, afiná-los. Porque, quer sequer ou quer não, um Facebook, até tu perceberes, a dinâmica de publicação, o conteúdo que a comunidade gosta, porque a comunidade vai crescendo, vai mudando. Portanto, cada mês é diferente. Mas quando tu chegas a um determinado patamar, tu consegues criar uma linha de interpretação daquilo que é o comportamento dos que estão online na tua comunidade. E, portanto, consegues tirar conclusões. Mas demora tempo. Digo-te que uma página normal de Facebook, três, seis meses, é o tempo que tu precisas para conseguir entender a dinâmica daquilo. O mesmo acontece com as outras. O Instagram é muito instável a nível de quem segue, quem não segue. A utilização de bots, por exemplo, que automatizam de forma estúpida toda… Ah, eu sigo-te de forma automática, que é para ver se tu segues aquele jogo que não faz sentido nenhum, aquilo vai acabar. Os bots de Follows, isso acaba um dia destes, porque já há paródias, inclusivamente, sobre algumas pessoas que são conhecidas e que utilizam, e cada vez assim, o meu sonho é ser seguido pelo não sei quantos. E o não sei quantos vê aquilo, quer dizer, é uma vergonha. Mas há uma série de possibilidades que têm que ser avaliadas para cada uma das presenças. Todas as plataformas, todas as marcas se estão a desenvolver em sentidos, que eu às vezes até diria distintos. Não vejo um LinkedIn a convergir para aquilo que é o Facebook hoje em dia. Espero que o Facebook não faça com que o Instagram vá para o outro lado qualquer estranho, porque não dava muito jeito. vejo a Google muito focada naquilo que é o core business deles e tentando integrar todas aquelas plataformas e soluções que eles têm, que eram todas muito fragmentadas. Tentar juntar aquilo tudo e têm funcionado bastante bem. Portanto, eu não sei. Acho que daqui a uns anos, daqui a pouco, muito poucos anos, tudo isto que nós temos hoje não será decididamente a mesma coisa.